Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pra você que não me conhece, eu sou o Flair Boy. Desse Instagram que tá aparecendo aqui, ó. Então se você é novo no canal aqui, já se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho de notificações aí pra você não perder nenhum vídeo. E me segue lá no Instagram, porque lá também eu posto conteúdo um pouco diferente daqui, mas relacionado ao mesmo conteúdo, certo? É o seguinte, nós estamos na segunda fase da Battle Online Flair Boy TV aqui do canal. E vou trazer pra vocês os nomes que passaram da primeira fase pra segunda. Fechou? Então, os B-Boys, B-Girls que passaram pra segunda fase foram esses nomes aqui que eu vou citar e eles vão aparecer pra vocês aqui na tela, certo? Quem passou foi o B-Boy Dino, de Roraima, Boa Vista. Vai rachar contra o Move, de Manaus. E a segunda batalha será B-Boy Julinho, de Porto Alegre. Restinga Crew vs. B-Boy Training, de Macapá e São Paulo. B-Boy Ômega, da Venezuela, vs. Skinny, da Venezuela. B-Boy Drica, B-Boy Karim e B-Boy Pela. Essa batalha vai ser as três juntas, mas vai sair só uma campeã daí, certo? E aí quem for ganhando de todas essas chaves aqui, vai pra terceira fase, né? Terceira fase praticamente é a semifinal, eu acho já. Mas eu acho que é isso, fechou? Não esquecem que quem tá patrocinando isso é a Churrascaria Aliança com Deus, aqui de Manaus, lá da rua Itaúba. Se você for de Manaus e assiste meus vídeos aqui, tiver um tempinho, corre lá na Churrascaria Aliança com Deus, que lá eles têm a melhor comida, mano. O melhor almoço, jantar da cidade aqui praticamente. Firmeza, então vai lá, falam que vocês foram através do canal aqui, do anúncio que eu fiz. Firmeza, então, fortalece lá. Também tem o meu patrocinador da loja Solar Sound, que tem os acessórios de carro aí, de som. Tá aparecendo aqui os produtos dele aqui do lado, pra vocês dar uma conferida. O link do Instagram da Marcos Solar Sound tá aqui na descrição do vídeo. da Churrascaria Aliança com Deus, eles têm uma página no Facebook também. O link tá aqui na descrição. Não esqueçam de olhar aí a descrição, viu? Firmeza? E também a Confecção Sister, que vai disponibilizar aí as roupas pra nós, que usa aqui a vestimenta do canal, que é o boneco, a camisa, calça, bermuda, enfim. Fechou? Segue também aqui um anúncio aqui, um cartão da Lógica Confecção Sister aqui de Manaus. Confecciona qualquer tipo de roupa, gente. Só não tênis. A única coisa, o resto, tudo eles fazem lá. Então, fechou? Então, se você quiser adquirir algum tipo de roupa, mandar fazer personalizada, salva o WhatsApp deles aqui, manda mensagem lá e dizem que convenceram através de mim aqui. Fechou? Fortalece lá o trampo, que é eles que estão apostando nessa batalha aqui do canal. E também tem outras pessoas que patrocinaram essa batalha, mas que não querem ter o nome divulgado, não querem aparecer aqui, entendeu? Mas tem muita gente aí que está apoiando e fortalecendo, certo? Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, informativo aqui sobre a batalha online, se inscreve aqui no canal, aqui embaixo, pra você não perder outros vídeos, assim como este que você está assistindo aqui. E não se esqueça de compartilhar, beleza? Assim eu vou estar sabendo que vocês estão me ajudando o canal a crescer também. Fechou? Mas é isso, galera. Tamo junto. Até mais. Ui! Boa sorte a todos os competidores aí que estão na segunda fase. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri